Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida do Donizete que ele postou aqui no YouTube sobre aquelas atividades, lembra do Live Worksheets? Quem não assistiu são atividades interativas digitais que os próprios alunos fazem, a gente envia para eles, eles fazem, e essa plataforma já corrige de forma automática e a gente envia tudo bem corrigidinho para a gente. A dúvida dele é, como que este aluno vai fazer essa atividade e enviar para a gente através do Google Classroom? Então ele faz a atividade, a plataforma corrige e já envia para nós corrigir e a gente recebe no Google Classroom. E é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Quem não assistiu a série, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui desse vídeo para vocês assistirem, tem cada sugestão bacana que facilita muito a vida do professor. Se você gostou do tema, já inscreva-se no canal, passa para outros professores para ajudar o canal a crescer aí e bora comigo lá para a tela do computador. Então já vamos iniciar agora o nosso tutorial sobre o nosso Classroom e o Live Worksheets. Então eu fiz uma sala de aula aqui fake, como teste aqui, para a gente poder compreender um pouquinho melhor sobre como utilizar o Google Classroom e juntar com o Live Worksheets. Quem não assistiu os tutoriais sobre essa plataforma maravilhosa, que a gente pode trabalhar de forma remota, de forma EAD, também de forma presencial nas nossas salas de aula de informática, é importantíssimo que você assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também nos cards, para você compreender como que a gente faz essas atividades interativas que a própria plataforma já corrige e envia para a gente corrigido e os alunos adoram, porque fica muito divertido, né? Mas aí a gente já foi lá no Live Worksheets, já preparou a nossa atividade interativa e agora nós vamos postar aqui no Google Classroom. Então eu estou na minha sala de aula, então esse é o mural onde eu coloco todas as minhas informações, né? E para postar minhas atividades eu venho aqui, ó, atividades, né? Então a primeira coisa eu venho em atividades, depois eu clico em criar e ele vai me abrir essas opções. Eu particularmente eu coloco aqui, ó, em atividade. Por quê, né? Essa atividade a gente já consegue colocar tanto o título quanto as instruções, apesar de as instruções serem opcionais. E aqui do lado a gente coloca para onde que é, né? Para quais alunos que são, né? Quando você já atribui aos alunos também. Qual a pontuação, se não tem nota, se tem nota, né? Qual a data da entrega, você coloca aqui do lado. Se tem algum tópico para você criar. Então tudo aquilo que a gente já viu, né? Nos tutoriais aí sobre o Google Classroom, né? Você pode modificar aqui. Então vamos lá. Vou colocar um título. Então eu vou colocar... Live Word de as instruções. É... Fazer e enviar para o professor pela plataforma, plataforma, plataforma. Isso aqui fica a critério de cada um. Depois que a gente escreveu todas as nossas instruções, a gente vai adicionar aqui um anexo, tá? Pode ver aqui tem um clipezinho. Então eu vou clicar nele. Esse anexo a gente pode pegar do Google Drive um link, um arquivo ou algum link do YouTube. Como nós já preparamos a nossa planilha lá no Live Worksheets, a gente vai trazer através de um link. Então eu vou clicar aqui, ó. Link. E ele vai solicitar que você coloque o link que você quer aqui. E como eu já tenho aqui pronto, eu vou escolher a minha planilha. Então vamos supor que eu coloque essa aqui, né? Que eu já tenho essa planilha aqui. Já tá prontinha lá. Que é o caça-palavra de gêneros textuais. Que vocês já devem ter visto. Se não viu, vai lá. Que é muito legal fazer o caça-palavra interativo. Pra eles irem clicando. Encontrando as palavrinhas. E aí eu vou copiar esse link que tá aqui, ó. Copy. Copiei. Volto lá. E vou colar. Como que eu colo? Clico com o botão direito do mouse. E colar. Ou então, CTRL V. Na hora que eu colocar esse link. Eu escrevo adicionar link. E ele já vai adicionar o meu link aqui. Então, gente. A minha atividade, ela já está criada. Tudo bem? Então, ó. Criar atividade. Tá? Ele tá só salvo. Pra eu criar, eu venho aqui, tá? A gente pode programar. Pode salvar o rascunho. Pode descartar. Mas eu vou criar. Por quê? Pra gente ver como que o aluno vai responder essa atividade. Ok? Agora eu vou lá no portalzinho do aluno pra gente poder ver como que ele vai responder. Então, gente. Agora eu já tô aqui, né? No portal. Quando o aluno tiver, ele vai ver essa atividade aqui. Ele vai clicar em cima da atividade. E vai abrir da mesma forma, tá? Pra ele poder responder. Então, ele vai responder. Olha lá. Se você tiver colocado alguma coisa aqui, né? Pra... Vai estar aqui em cima, tá? Tudo certinho. E aí, encontre nos casa-palavra. Alguns gêneros textuais que já foram estudados. E pinte-os, tá? Aí ele vai procurar as palavras que estão aqui embaixo. Bilhete, né? Conto de fadas. E aí vai. E ele vai... E aí, vamos supor que ele tenha encontrado tudo, né? Então, ele vai lá embaixo. Você, né? Naquelas instruções. Você orienta. A hora que você finalizar. Você vai no final da linha. E coloca o finish, tá? Clicou no finish. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui pra ele, tá? Ele pode checar as notas. Ou ele pode mandar pra você. Então, provavelmente, ele vai checar as notas. Olha lá. Ele vai ver onde que tá certo, onde que tá errado. Olha lá. Oito de dez, tá? Quando terminar isso, ele vai vir aqui, ó. Vamos lá. Adicionar no meu Google Classroom. Tá vendo? Tá em inglês, ó. A dedeto Google Classroom, tá? Clicou. Ele vai abrir o Google Sala de Aula da Criança, tá? E aí, aqui, ó. Vai acessar o Google Sala de Aula. Então, ele vai solicitar aqui, ó. Pra gente poder acessar o Google Sala de Aula. Então, eu vou trocar aqui a minha conta pela conta até do meu filho, né? Que é aluno. Então, deixa eu procurar aqui, que é a conta que ele tem do Google Classroom. Então, quando ele acessar, ele vai pedir aqui, é selecionar a turma. E aí, você vai, ele vai, no caso, a criança, né? O aluno, colocar na turma que ele selecionar. Então, o professor, que, no caso, a gente que é professor, ele vai colocar na nossa turma. E já vai imediatamente pra turma e já vai dizer que já tá entregue ali. E a gente, enquanto professor, já recebe. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, já dá um like. Envia pra outras pessoas. Um grande beijo. Tchau, tchau.